Bala movimentada, carrega, carrega o São Paulo. Balinho deixou pra Milo, Milo correu, ajeitou, dançou, preparou, tocou, é fogo, é gol! É fogo, é fogo, é gol! Gol! Miller torcida brasileira, numa troca de borras com balinha, a defesa do Viverde parou como se estivesse hipnotizada, balhando de maneira fatal, incrível, como nos últimos jogos. Entrega a rapadura, o Miller não perdoa, ele carrega pela meia esquerda a parte de direita, com talento, com calma e com sabedoria. O goleiro César esparramou se não deu, a bola foi chutada da esquerda e entrou no campo do outro lado. Sacode a rede e a torcida São Paulino faz estremecer o Murumbi. Neste gol que pode abrir os caminhos para uma nova conquista, que alargue esperanças maiores para a torcida São Paulino. Um para o São Paulo Miller, zero para o Palmeiras, o tempo passa. 25 minutos de jogo, gol de Miller que pode significar o título de bicampeão para o Tricolor Candido. Uma bola perdida pelo São Paulo, Balinha acreditou, recuperou a poste de bola, tocou curto para o Miller. O Miller percebeu a posição do César, bateu o Fiore, e o tiro não foi forte, foi um tiro até meio fraco. Só que muito bem colocado no canto esquerdo, para mim foi tarde na bola o goleiro César, falhou também no lance. 1 a 0 São Paulo. 1 a 0 São Paulo ganhando a torcida brasileira. Vai bater lá pela ponta esquerda, Ronaldo Luiz correu, balança, vira o descendo, César segurou, largou, cometeu a impressão, o Acro não chegou a ver porque ele estava de passada, a bola foi levantada, é pouco, é gol! É gol, é gol, é gol! Gol! Agora os jogadores do Palmeiras vão em cima do Bandeirinha. O Acro nem viu como tiraram a bola das mãos do César, a bola foi erguida. O goleiro estava fora do gol, a Palmeiras entrou, quando foi rechaçado já teria atravessado a torcida palmeirense, fica louca da vida. A torcida São Paulo ainda faz, faz uma festa tremenda, porque este gol, uma vez confirmado, pode ter o sabor, o sabor do título de campeão paulista de 92. Mas o jogo está paralisado com o atleta do Palmeiras em cima do Bandeirinha e em cima da arbitragem de Roberto Monteiro. Olha, Fiore, sem razão, porque quando o Mazinho tocou na bola para trás, ela estava pelo menos meio metro dentro do gol. Tenho absoluta certeza, na mesma posição que eu estava em Campinas. Como? Totalmente dentro. Olha, eu estou na mesma posição que eu estava no jogo Guarani-Palmeiras em Campinas. Como eu disse, aquela bola não entrou, essa com convicção entrou, o jogador Mazinho tirou de dentro do gol pelo menos meio metro. Não há o que reclamar, de Toninho Cerezo. Toninho Cerezo quem levantou, Monteiro. Olha, a bola foi levantada, o Cera tentou rejaçar, a bola tocou no Toninho Cerezo e foi para o fundo do gol. Portanto, o último a tocar na bola foi Toninho Cerezo. O tempo passa, 16 minutos de jogo, torcida brasileira. Um gol esquisito, muito esquisito, que valeu e que pode valer o título. Dois para o São Paulo, zero para o Palmeiras. Reclamaram, choraram, mas não adianta nada, agora não adianta chorar. Vai embora o Palmeiras, carrega assim, o chutou, bacana, traga, inspirou, ficou de mão, Brasil preparou, chutou, é pouco, é gol! É pouco, é pouco, é gol! O que o Palmeiras é o primeiro imponente? E vai balançar a renda de São Paulo, que nem de consolo serve para a grande torcida palmeirense, que chorando já vai embora. O tempo passa, 46 minutos de jogo. Um além do tempo regulamentar, cinco, dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Vai embora o time tricolor, carrega, leva, leva, Milo, Milo, penetra pela ponta esquerda, deixou para Ronaldo. O Ronaldo vai cruzar, cruzou, desfilou, passeou, ninguém! A bala doa embora pela linha de fundo, Manteiro! Pela linha de fundo, São Paulo perdeu mais uma oportunidade, dois a um ganha o tricolor, já é bicampeão paulista, o time de Telecentana, senhores!